Bem, digamos sempre o Senhor em nossas vidas, bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã, na alegria de estarmos unidos em prece nessa benção da noite, hoje, dia 20, é, dia 20 de abril, nós rezamos ao Senhor, bem-dizendo o Seu Santo Nome, Ele que sempre está conosco, sempre está em nossas vidas, eu quero dizer a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso nesse momento, obrigado a você que já é inscrito, inscrita, você que está aí comigo, inclusive me acompanhando desde sempre nessas bênçãos e em todas as orações do nosso canal de evangelização. Curta aí esse vídeo desde já, não se esqueça, prepara aí a sua água, daqui a pouquinho vamos juntos abençoá-la, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, deixe as suas intenções aí nos comentários. Olha, meu querido, minha querida, hoje eu quero ler com você um salmo, salmo 76, vamos rezá-lo juntos, pedindo bênçãos aos céus para todos nós, é uma oração ao Deus vencedor, salmo 76, 76. Deus é bem conhecido em Judá, o seu nome é famoso em Israel, a sua casa está em Jerusalém, ele mora no Monte Sião, ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Deus, e como foste grandioso quando voltaste das montanhas onde derrotaste os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta, quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados neste mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor, nosso Deus, o que vocês prometeram. Que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas a Deus, aquele que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos. Ele enche de medo os reis da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus enche nossos corações de luz e força, porque nos protege em todas as situações de nossas vidas. Ele é um Deus grandioso. Vamos iniciar, pois, invocando a trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao Espírito Santo nós pedimos bênçãos. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos com muita fé, amor, devoção, ouvir e meditar a Santa Palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. João 3, 16 a 21. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal, odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas, de acordo com a vontade de Deus. As palavras do Santo Evangelho nos mostrem a luz da verdade, do amor e da redenção que emana do coração sagrado de nosso Redentor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, essa confissão de que Jesus, Jesus é o Filho de Deus, que Ele foi enviado ao mundo para salvar a humanidade, não para condená-la. Jesus veio neste mundo para me salvar, para me redimir, para me restaurar, para me dar vida nova nele. Para que eu conheça a misericórdia de Deus e faça uma experiência de vida fortíssima do Seu amor. Ele veio para restaurar a minha vida quando ela precisa de restauração. Ele é aquele bom pastor que nós vemos tanto na palavra do Senhor. Aquele que vai atrás da ovelha perdida, aquele que zela de cada uma, aquele que conhece bem as suas ovelhas. E o Senhor me conhece e te conhece. Olha, o que esse Evangelho fala é que a luz, ela esclarece. A luz, ela nos tira da ignorância. A luz, ela norteia a nossa vida. Ela nos dá direção. E aqui, no caso, direção e fé rumo a Jesus. Quando nós nos aproximamos da luz, nós enxergamos Deus. Por isso é que São João, nesse Evangelho, ele dá testemunho de Jesus, deixando muito claro, muito claro, que diferente do mundo, diferente daquilo que o mundo determina a nossa vida, Jesus, ele veio com a sua luz para nos fazer enxergar que justo para Deus, certo, correto para Deus, é que todos nós possamos encontrar o caminho. Todos, meu irmão, minha irmã, todos nós possamos encontrar o caminho da luz, da salvação, o caminho da conversão. Diante de tantos erros que nós cometemos em nossa vida, as falhas humanas que nós temos, o mundo, ele prega a condenação, a exclusão das pessoas. É isso que o mundo ensina. É isso que as instituições, muitas vezes, fazem. As empresas, a moral do mundo é essa. Condena as pessoas facilmente, não restaura as pessoas e condena, muitas vezes, até a morte, como nós vemos em alguns países. No entanto, Deus quer que nós sejamos restaurados. Alcancemos vida, vida em abundância, vida eterna, porque Jesus conquistou essa vida eterna, esse presente para nós na cruz e na ressurreição. Ele é a luz para o mundo. Quem nele acreditar, nunca verá, nunca ficará nas trevas. Ele não veio ao mundo, ele mesmo diz com toda clareza, para condenar nossas más ações, nossas fraquezas, nossa pequenez. Ele veio é para nos ajudar a não mais cometer más ações, não mais sermos pequenos, mas que nós possamos renovar a nossa vida e caminhar novamente. Portanto, ele é um Deus de misericórdia. Ele foi enviado para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Agora, quem rejeita a luz é a opção da pessoa. Quem quer viver nas trevas, esse sim está condenado, mas não por Deus. Ele se condena pelas suas próprias obras. Quem não crê em Jesus, pratica o mal. Não tem outra forma. Quem não crê no Senhor, não se aproxima da sua luz, não quer a sua luz, vive nas trevas, porque não quer participar do projeto de salvação do Senhor para a humanidade. Quem não crê, meu irmão, minha irmã, no Cristo Senhor, luz de luz, dele não se aproxima, rejeita, estirpa a luz, tem medo de que a verdade seja revelada, porque as suas ações são más. São pessoas que não caminham de acordo com a vontade de Deus, não querem saber dessa luz nas suas vidas, porque querem as trevas. Mas se nós confiamos em Jesus, nossas boas ações vão ser sempre evidenciadas, a justiça sempre será feita, e o poder do Espírito Santo, do Senhor, vai agir em nossas vidas e iluminar o mundo através de nós também. E quem assegura isso para nós é a própria Escritura Sagrada, a Palavra do Senhor. Ainda há tempo para que as pessoas sejam salvas, o mundo seja salvo. Por isso nós, que entendemos um pouco da luz do Senhor, que caminhamos segundo essa luz e queremos viver na luz, nós desejamos, nós devemos desejar sempre iluminar o mundo com a luz que Deus nos deu em nosso batismo. Irradiar essa luz, permitir que a luz de Cristo esteja nos ambientes onde eu estiver, revelar as virtudes de Deus para esse mundo, nas pessoas, na vida dos nossos irmãos, porque a luz de Deus já brilhou em minha vida e, portanto, eu devo fazê-la brilhar na vida do mundo. mas é preciso crer, crer, desejar viver na luz, desejar ser da luz, desejar a luz em nossas vidas para que ela possa refletir na vida de nossos irmãos. ficar debaixo da luz sempre. Mostrar a autenticidade do nosso coração, nas palavras, no nosso modo de ser. E para isso é preciso conversão. Para isso eu vou me adaptar à palavra do Senhor e buscar viver estirpando trevas da minha vida. Existe uma treva aqui, eu quero me converter disso. Existe outra treva aqui, eu arranco ela aqui, jogo fora. eu faço a vida minha ser uma vida lapidada, trabalhada, esculpida, moldada de acordo com a vontade do Senhor e, portanto, vou brilhar. Vou brilhar porque Deus brilha em mim. Lembre-se daquela palavra do Senhor, que a vossa luz brilhe diante dos homens para que eles reconheçam vossas boas obras e louvem a Deus, o Pai de vocês que está nos céus. O Senhor não quer a minha condenação nem a sua, o Senhor quer é que nós sejamos luz. E a luz só vai vir à minha vida na medida em que eu me converto. Converto dos meus maus caminhos, dos meus pecados e posso, restaurado, ajudar a restaurar pessoas. O Senhor não condena. Nós é que nos condenamos. Ele nos dá liberdade. É isso que é chamado livre-arbítrio. Eu posso escolher. Diante de ti, ponho a vida e ponho a morte. Mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, morrerás. Se deixas viver, viverás. Se nós escolhermos a vida e a luz, caminhemos rumo a ela, vivendo cada vez mais o desejo de conversão no coração para que o Senhor nos ilumine e nós iluminemos as pessoas mostrando pelas nossas obras, pelo nosso modo de ser, pelo nosso jeito de falar do Senhor, que vale a pena louvar a Deus. Convertidos, convertamos. Transformados, transformemos. Iluminados, iluminemos. Amém? Amém. E é com muita fé que nós rezamos a oração dos filhos de Deus que o próprio Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos abençoar a nossa água juntos, essa que você tem aí, se você por acaso não a tem, reze conosco assim mesmo. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, nosso Deus eterno, todo poderoso, divino Pai eterno, Pai de Jesus, que emana o Espírito Santo sobre nós. Vós, que sois a fonte e origem da vida, nós vos suplicamos por esta água agora apresentada que ela seja abençoada. E confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, vos pedimos, Senhor, que alcancemos também a proteção da vossa graça por esta água contra toda doença e cilada do inimigo. Dai, ó divino Pai eterno, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que jorrem sempre para nós as águas da salvação e assim nos aproximemos de vós, sempre preparados para evitar todo o perigo do corpo e da alma. Que todos os que desta água abençoada beberem, por ela forem aspergidos e até os ambientes onde esta água tocar sintam vossa presença. Recebam bênçãos sobre bênçãos e graças sobre graças. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos beber a nossa água agora abençoada. faça a sua oração. tchau, tchau. Tchau, tchau. Continuemos rezando. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe nossa, Mãe de todos aqueles que buscam a Deus, desça sobre você, sua família, suas intenções, aqueles por quem você reza, alegria, paz, saúde. E a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar até esse momento. Agradeço muito a você que já se inscreveu. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Curta aí agora você que está me acompanhando esse vídeo. Compartilhe-o com outras pessoas e vamos juntos evangelizar. Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco o nosso Terço Mariano às 20 horas. Obrigado. Deus te abençoe. Fique em paz. Que ele sempre mais te acompanhe. Graças a Deus.